Música Pastor Marco Feliciano Está encerrada esta sessão. Muito obrigado. Música Olá, irmãos. Pastor Marco Feliciano aqui na Câmara dos Leitados, um sonho realizado. Os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Deus nos dá o direito de sonhar. Nós devemos dar o direito de sonhar por nós também. Traçamos o caminho em linha reta, os covêm e colocam estáveis. Vamos chegar onde nós queremos, onde nós queremos chegar, mas não é com a facilidade que esperamos. Então devemos ter paciência lá. Se existe entre nós alguém que perdeu seus sonhos, como eu perdi o sonho. Se existe alguém entre nós que tem passado por vendavais na vida e perdeu a sua estrutura emocional. Tem sido colocado à prova, mas uma prova de fogo. E entrou aqui nesta manhã por aquela porta com o seu coração bem frangalhos. E acredita que a oração de uma igreja viva pode fazer a diferença? Eu vou fazer um convite. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim, nesse altar hoje. Eu vou orar pela sua vida com toda a igreja que aqui está. Pastor, mas é constrangedor. O que vão dizer de mim? Amigo, quem fala de você não paga as suas formas. Eu acredito que com Deus é muito melhor. Então se você tiver coragem, Ele espera para a frente. E quando isso se faz em minha cabeça, tem pessoas que grátis do outro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, é no nó que está acima de todo mundo. E nós oramos por esses valentes que tiveram o coraco de romper e vir aqui à frente nesta manhã. Pessoas que foram violadas pela existência, violentadas pelas crises emocionais. Talvez vazios de expectativa. Feridos pelas traições do cotidiano da vida. Perderam o norte e o sul da sua existência. Mas que vieram à frente deste culto aqui, deste altar, orar conosco. Meus companheiros que são pastores estão com as mãos erguidas sobre eles. E neste momento nós conclamamos que os céus comecem a trovejar a favor destes pequenos. Pé, eles estão de perto. Glória a Deus. Se puderem levantar uma mão para cima e com a abrindo as suas mãos. Eu caio e ela me perdoar. Eu já termino agora em catalão. Diga comigo, trope-nos agora, em nome de Jesus. Tudo que me atrapalha, tudo que luta contra os meus sonhos, contra a minha vida, eu ordeno. Não estou pedindo. Estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Lucas 10, 19, está escrito assim, eu vos dei poder para pisar sobre escorpiões e sobre serpentes. Sobre todo o poder do mal. Eu vou contar até três. Você vai jogando chameleza aí em cima. Sem concernamento. Amém. Um. Sua vida nunca mais será mesma depois desta manhã. Um e meio. Seus sonhos serão realizados. Dois. Sua família vai sentir orgulho de você. Dois e meio. Esta casa será cheia da glória do Senhor. Amém. Dois e setenta e cinco. Essa bancada parlamentar evangélica vai dar a que falar. Em nome de Jesus. Três. Jogue no chão. Vise em cima. E guarda um abraço a Jesus. Atrás são as três pessoas. Aleluia. Sim, porque a base da família, a base da sociedade está na família. E o que é que agrega a família? A fé é o respeito de mundo. Porque a fé ensina o respeito ao próximo, ao próximo de si mesmo. É um versículo na palavra de Deus que diz assim. Ensina a criança o caminho que deve andar. E quando ela crescer, ela não se desviar. Chegando aqui na nossa casa, nosso escritório. Eu acho que é aqui. Três e meio e meio. Chega do gabinete. Doutor Paulo é abrindo a porta. E aqui é o gabinete do pastor Marco Feliciano, seu representante. Como é a primeira vez que nós estamos aqui, eu quero voltar ao Brasil para orar comigo. Se você puder estender sua mão para cá, vamos abençoar esses quatro anos de povo legislar a favor do povo brasileiro. Em especial, o povo que me elegeu, que é você. Pai, eu santifico esse lugar. E peço no nome de Jesus a proteção do Senhor para esse ambiente. A Bíblia diz que onde colocamos a planta dos nossos pés, nos é dado por herança. Onde tocamos com as nossas mãos, abençoado está. Então que esse lugar seja um lugar de paz, de bênção. Que as pessoas que atravessarem aquela porta encontrem aquilo que vierem buscar. E que possa sair daqui para os departamentos competentes, projetos que possam mudar a vida do povo brasileiro. E isso em nome de Jesus, Pai, proteger aquela que é a sua noiva. Embora eu saiba que a maior proteção dela é o seu nome, é o seu sangue, é o seu poder. Pai, estamos aqui para abençoar esse ambiente e santificar e consagrar ele a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vida Brasília, convido você. Vira aqui. Gabinete 366, anexo 3. Seu Deputado Federal, Pastor Marco Feliciano.